Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu tenho postado aqui. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o autismo, né? Esse vídeo ele foi... eu vou tomar água. Esse vídeo foi a Carla, professora do AEE, do Renan, que me sugeriu que eu fizesse esse vídeo pra ajudar outras mães, né? E coisas e tal. Então, eu super topei. Bora lá fazer o vídeo. O vídeo de hoje é sobre quarentena e autismo. O autismo na quarentena, como é que a gente aqui em casa tem se saído, tá? Aí eu vou falar algumas coisas pra vocês que a gente tem feito aqui, como é que está sendo. Vou deixar aberto aqui nos comentários pra que vocês possam também estar colocando pra mim como que está sendo na sua casa. Qualquer coisa assim do tipo, tá bom, gente? A minha intenção é ajudar. Eu fiz aqui pra mim não esquecer, porque eu sei tudo que eu vou falar, mas quando a gente liga a câmera, né? Já sabe como é que é. Bora lá. Uma coisa que o Renan tem feito muito aqui é desenho, né? Eu até tinha nessa parede aqui, não tá mais porque eles apagaram e agora a gente tá usando um quadro branco com desenho do Bart, do Simpson, que ele gosta muito de fazer aquele desenho. Então, ele gosta muito de desenhar, de pintar. É uma das habilidades que ele gosta muito e que ele manda de verdade. Então, o Renan tem feito muito desenho, desenho, pintura. Teve um dia que a gente fez um... colocou um papelão na parede bem grande, que tá até hoje lá na sala como exposição. E ele desenhou o desenho que ele quisesse e ele quis desenhar o Bart. Então, tá lá o Bart, ele pintou com um dedo, né? Que isso daí já não são todos os autistas que vão topar fazer pela parte sensorial, mas o Renan, ele não liga. Mas no caso, você pode usar um pincel, pode usar algodão com pregador. Põe uma bolinha de algodão com pregador assim, sabe? Já é até diferente, então é legal pras crianças. Inclusive, nesse dia que a gente fez esse quadro do Bart na sala, foi um dia que o Renan tava bem nervosão. Então, assim, já foi uma ideia que eu tive já pra ajudar nesse momento, entendeu? Mudar o foco, né? Procurar algo que ele goste. E também você vai explorar as habilidades das crianças, né? Que em casa, parado nas terapias, na escola, geralmente eles estão fazendo essas explorações. Mas em casa, não. Então, já é uma maneira de você tá explorando as habilidades, tá? Próximo aqui, que eu escrevi aqui pra mim não esquecer. Ajudar nas tarefas de casa, tá? É uma coisa, assim, que aqui em casa não é na quarentena, mas é sempre eu adotei isso aqui pra gente, né? Cada um tem a sua tarefa doméstica que tu vai fazer todos os dias. Cada um tem a sua. E o Renan, ele gosta, né? Ele tem mostrado muito o prestativo, ele gosta muito de ajudar. Até porque quem assiste aqui o meu canal já sabe que ele gosta de estar sempre perto de mim. Então, ele tá sempre me ajudando. Porque ele gosta de ficar perto. Eu já falava, ah, Renan, pega alguma coisa pra mim. Renan, não sei o que. Ele ama. E quando eu não falo, ele se oferece. Uma coisa que ele tem gostado muito de fazer é mexer o bolo quando a gente tá fazendo. Aqui em casa eu e o Renan tá sempre fazendo bolo. Ele tá sempre ajudando. E ele também gosta muito de descascaralho, gente. Coisa que a gente nem gosta de fazer. Ele gosta de fazer isso. Então, é uma coisa que eu deixo ele fazer. Porque faz... Se ele gosta, porque faz bem. O outro são as atividades, né? Que não são atividades, mas são coisas assim que funcionam como atividades. Porque eles gostam, né? E são coisas que você vai usar em casa. Coisas que você tem em casa que você pode estar usando. De forma, assim... De forma que eles mesmos escolham fazer. No caso, o Renan, ele passa... Hoje, até que não. Mas nos últimos dias ele tem passado o dia fazendo castelo de cartas, né? Coisas que ele gosta muito. E o Renan, eu acredito que uma grande parte de autista, quando eles gostam de alguma coisa, eles fazem sem parar. O Renan, esse dia que eu fiz esse vídeo, ele passou o dia inteiro fazendo castelo de cartas. Ele fazia, derrubava, pedia pra gente derrubar. Queria estar fazendo um bumerangue. Aquele bumerangue do Instagram lá que cai, levanta. E foi literalmente o dia inteiro. Então, assim... Usar e alusar dessas coisas que eles gostam. Coisas simples que tem em casa, né? E que já vão trazer algumas... Vão trazer alguns benefícios, né? Como o castelo de cartas, né? Equilíbrio, concentração, raciocínio, imaginação. Então, assim, são coisas úteis. A próxima é a dança, né? Dança, música, faz bem pra qualquer um. Então, assim... Colocar uma música alta pra dançar. Se a criação não quiser dançar, dança sozinha, entendeu? Pra chamar ali, pra ver, chamar atenção, sentir vontade e animar. Ou seja, assim... É um exercício físico que mexe com o corpo todo. E também é um exercício pra mente. Porque você se distrai ali, dá, né? Você solta aquela alegria, né? Esqueci o nome da alegria lá que eles falam. Esqueci. Mas vocês estão entendendo. Então, outra coisa é brincar com os irmãos, né? Tá sempre brincando ali. Tá trabalhando o relacionamento dentro de casa. Porque tem alguns... Alguns tendem a se isolar um pouco, até mesmo, dos familiares, né? Então, tá certo. A gente tem que respeitar aquele momento que eles querem se isolar, sim, né? Dentro dos limites. Gente, é só pra ressaltar. As tarefas domésticas também têm que estar dentro dos limites, tá? Voltando, recapitulando. Então, tendem a se isolar. Mas ali, diante dos seus limites, você achar que tá passando muito. Então, vamos trabalhar o relacionamento, né? Dentro de casa, com os familiares, com os irmãos, primos, quem mora junto. Então, aqui o Renan tá sempre brincando com o Rafa, né? Ele brinca com o Rian também. Brinca com o Rafa. E ele ajuda o Rafael. Ele ensina coisas novas que o Rafael não sabe. Então, assim, ele tá liderando. Então, pra ele, isso faz muito bem. E outra coisa que eu tenho a dizer pra vocês. Tem coisas que são, tipo, o hiperfoco, né? Da criança. No caso do Renan, é a bola, né? A bola de pilates que ele fica em cima, né? Pra lá e pra cá. Ou sentado. E essa é uma coisa que acalma muito ele. Que tem ajudado muito. Então, ele passa bastante tempo do dia em cima dela. E a gente deixa, né? Vamos deixar. Tipo assim, não sobrecarregar a criança. Ah, eu vou mexer na atividade. Tem casa, eu vou mexer na atividade pra não ficar parado. Tudo dentro dos limites, né? Ele gosta de ficar. Ele fica bastante tempo em cima dessa bola. Não tem problema nenhum. Porque ele exerce outras coisas também durante o dia. E eu acho que é isso que eu tinha pra dizer pra vocês, gente. Espero que eu tenha deixado claro aqui pra vocês como é que tem sido. Tem sido tranquilo. Confesso pra vocês que eu imaginava que fosse um pouco pior. E nos primeiros dias foi um pouco, assim, né? Mas ele foi acostumando, né? E que não tinha mais a... Não ia mais pra escola. Que a gente não tem mais as correrias de rua de terapia, né? Que todo mundo sabe como é que é. E assim, no começo foi um pouco mais difícil. Mas ele se adequou já a essas novas... Essa nova rotina. E a gente tem que estar sempre falando. Todo mundo sabe. Autismo é constância, né? Tá ali repetindo, repetindo, repetindo. E você vai repetindo e falando. Ai, hoje não vai ter. Não vai ter. Vai demorar. Mas quantos dias? Né? Tem muitos... Tipo, o Renan não tem noção de tempo. Se eu falar pra ele. Ah, daqui um mês. Ele não tem noção de quanto tempo é o mês. Então, assim, é. Muitos dias. Vai demorar um tempo. De uma forma clara. Que a criança entenda. E repete por aí. Muitas vezes. Você sabe como é que é, né? Então é isso, gente. O vídeo é esse. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui no comentário alguma coisa pra mim. E é isso. Beijinho pra vocês. Tchau.